Bom dia amigos do canal Galera estamos fazendo aqui uma operação de tampa buracos A chuva agora deu uma tréguazinha Aí estamos fazendo essa operação aqui Então qualquer coisa que vocês barram Choveu muito aqui na minha região esse ano galera Muito medo Aí estragou demais as estradas E agora é consertar né Galera já pedindo desculpa a vocês aí a ausência de vídeos Mas eu estive afastado Acabei contraindo esse vírus aí Fiquei aí quase dez dias parado Agora estamos recuperando e estamos de volta aí Com os trabalhos aí Magrelona aqui ficou parado esses dias tudo aí Que eu estava parado Agora estamos de volta Se Deus quiser galera Tchau É muito bom estar de volta com o trabalho galera É muito bom estar de volta com o trabalho galera Tchau É muito bom estar Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.